Igreja viva do Senhor Jesus, paz e luz! Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Que Deus venha revelar você na aula de hoje coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mas que Ele vai te revelar e farão a diferença na sua vida e em todos os seus relacionamentos. Nós estamos nessa jornada de crescimento espiritual, pessoal e intelectual. Através do curso O Segredo Espiritual da Vida, que nós estamos estudando pelo meu livro O Segredo Espiritual da Vida, que revela o poder da mulher virtuosa. Maravilha, né? Nós estamos no quarto capítulo, que vai ser a base da nossa aula de hoje. Eu quero explicar para você por que eu estou usando estas vestes de pano de saco. Nós estamos num propósito de fé muito forte. Nós, profetas do altar, junto com o nosso apóstolo, estamos jejuando três dias e três noites, comendo apenas pão e bebendo apenas água, orando e em consagração para o ato profético que vai acontecer no dia 13 do mês de Adar, o ato profético da forca, onde nós levaremos para a forca a doença, para que a doença seja enforcada, ao invés da doença enforcar você. O vício, para que o vício seja enforcado e aniquilado de uma vez por todas, ao invés do vício, aniquilar a sua vida, aniquilar a vida de quem você ama. E assim também a miséria, a destruição, a inveja, a contenda, tudo que não presta e não provém de Deus. Nós estamos reunindo forças espirituais e sacrificando para pendurar na forca o inimigo e não permitir que o inimigo pendure a mim e a você na forca, porque a estratégia do inimigo é a mesma. Os anos passam, vêm os milênios e o inimigo continua usando de forma astuta as ciladas para tragar a nós e nos destruir. Mas na minha vida não, na sua vida não, aqui nós temos a força da fé violenta, aqui no reino nós temos o arcanjo Miguel para entrar em nossa defesa e jogar por terra, destruir quaisquer inimigos, todos os nossos inimigos na força de Deus que conspirem em favor da nossa vitória. É de vitória em vitória que Deus nos revelou o reino para vivermos e não de derrota em derrota. Não é? Então eu quero aproveitar que eu estou em jejum, eu quero ler para você o texto anterior ao texto-chave da aula de hoje, que é esse capítulo 4 do livro O Segredo Espiritual da Vida, o texto-chave, o texto bíblico-chave dessa aula, que é o capítulo 4, é Mateus 6, 22, que fala sobre a candeia do corpo. Se os olhos são bons, o seu corpo é iluminado, mas se os olhos são maus, o seu corpo é tomado por trevas. Nós vamos chegar nessa leitura, nesse texto, mas eu quero aproveitar e ler antes o que Jesus falou sobre o jejum, porque eu estou em jejum e eu quero mostrar isso para você, aproveitar e te dar essa lição para a sua vida com Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 24, porque fala sobre os olhos, que são o espelho da alma, mas antes nós vamos ler sobre o jejum, para você aprender esse extra da aula de hoje. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante, achou aí? Vamos ler de pé, em reverência à palavra de Deus, marque com a caneta aí na sua Bíblia. Diz assim, Jesus disse, Quando jejuarem, há poder no jejum, há poder na oração, há poder no clamor, que é diferente da oração, há poder na súplica, que é diferente da oração, que é diferente do clamor. Há poder no louvor, há poder na adoração, que é sacrifício, e há poder no sacrifício, que gera milagre. São porções de poder, nenhum desses tem absoluto efeito na vida de uma pessoa sozinho, um completa o outro. Então, um verdadeiro fiel, ele é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, no sacrifício, mas também é fiel a Deus na oração, no louvor, no jejum, na pureza de coração. É no ser. É quem você é. Um fiel, um verdadeiro fiel. Entendeu? Então, nós estamos falando sobre o jejum. Quando jejuarem, ensinou Jesus, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Você vê que eu estou aqui em jejum? Não é um jejum fácil, não sei se você já fez, mas é um jejum muito sacrificante, difícil de fazer. Mas, hora nenhuma, você vai me ver reclamando, cabisbaixo, demonstrando fraqueza, por mais que eu perceba que o meu corpo não está com a força física que eu tenho quando eu me alimento normalmente. Eu estou me abstendo de comidas que são nutritivas para o meu corpo e que geram energia, que geram força. Mas, hora nenhuma, você vai me ver transparecer isso. Por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus e Jesus nos ensinou a jejuar. Então, quando você vai jejuar, não se mostre triste, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Lembra que eu sempre falo aqui para você nas aulas e também nas minhas pregações que você tem que cuidar do seu coração, porque dele depende toda a sua vida e Deus está conferindo as intenções e motivações do seu coração? O que te motiva a agir é o que Deus confere. É a intenção da sua ação. Entendeu? Então, a pessoa que faz o jejum espiritual, mas a intenção dela não é chamar a atenção de Deus em secreto, mas é chamar a atenção dos outros e se colocar como mais espiritual, superior, sou mais de Deus do que você, essa pessoa aí, o que Jesus falou sobre ela? Já recebeu a sua recompensa. Ou seja, o jejum dela, a recompensa dele foi chamar a atenção dos outros. Deus nem olhou para esse jejum. Versículo 17, Jesus ensina. Ao jejuar, arrume o cabelo. Lave o rosto. Ou seja, não só com água e sabão para ficar limpo, mas para você se arrumar para a vida, para você estar bem aparentado, para não mostrar que você está jejuando aos outros, mas para o seu pai que está em secreto. E aí Jesus diz isso que eu falei aqui agora, né? Eu disse porque eu aprendi com ele aqui, no versículo 18. Por que você tem que arrumar o cabelo e lavar o rosto? Versículo 18 ele explica. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto, o recompensará. Maravilhoso, né? Aprendeu? Pois é, isso aqui já foi um extra da aula de hoje. Aprender a fazer o jejum. Por isso que você vê os profetas em jejum, comendo apenas pão e bebendo apenas água, com força, com ânimo, passando fé para você lutar a luta certa e vencer. Por quê? Porque a receita que não falha é a da palavra de Deus. Não adianta inventar. Tem que seguir o que está na palavra de Deus. Então, o jejum está muito forte. Nós estamos com foco na batalha espiritual. É guerra, mas é força e não fraqueza. Entendeu? Vamos prosseguir. Tesouros no céu. Jesus ensina. Versículo 19. Olha o que Jesus orienta. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Aquela pessoa que a prioridade dela é o tesouro na terra. O Deus dela é o dinheiro. Eu só faço o meu dinheiro deixar. Eu só faço se eu tiver condições. Esse daí não tem fé. O Deus dele não é El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Deus dele é o dinheiro. Se o Senhor dinheiro deixar, se o Senhor dinheiro me der condições, não, não, não. Um dos nomes do Deus vivo é Jeová Jireh, que significa o Deus provedor. Eu dou passos de fé e Deus age comigo. Deus vai comigo. Ele não vai por mim. Eu tomo a decisão de fé e confio, por mais que eu não tenha provisão. O meu Deus é o Deus provedor. Ele provê quando ele vê que eu estou determinada a conquistar aquilo pela fé. Eu acho que se a aula acabasse aqui, hoje já teria valido a pena, né? Olha só as chaves do poder espiritual que eu estou te entregando na aula de hoje. E olha que eu nem entrei no texto da aula, hein? O texto-chave. Eu estou só pegando aqui um extra para você aprender, aproveitando essa passagem aqui das Sagradas Escrituras. Aí também estará o seu coração. Sabe por que você vê hoje, tão facilmente, filho trair o pai, filho trair a mãe? Eu via ontem o missionário Lucas Efraim, meu sobrinho, pregar sobre o filho pródigo. E aí a gente vê isso hoje acontecendo e acha que isso está acontecendo agora. Não, isso já acontecia antes. O nome disso é colocar o dinheiro como o Senhor da sua vida, colocar o dinheiro como o seu Deus. E aí faz a pessoa perder qualquer decência, qualquer honradez, destrói qualquer virtude que ela possa ter na vida dela, porque ela começa a enxergar só o material, porque ela fica cega de tanta burrice que o inimigo coloca na cabeça dela e impede ela de ver as tolices que ela tem feito, as más escolhas que ela tem feito, as escolhas na carne que vão levar ela para a destruição, como diz a palavra de Deus. Quem semeia na carne colhe destruição, só colhe vida eterna, tesouro no céu, como Jesus está dizendo, quem semeia no Espírito. Então Jesus prossegue dizendo, versículo 22, que é o texto que está aqui no livro O Segredo Espiritual da Vida, na página 91. Se você estiver só com o seu livro aí e quiser abrir para acompanhar, agora que eu vou ler aqui o texto-chave da aula de hoje, página 91, Mateus 6, 22 e 23. Mas eu vou ler na minha Bíblia, porque eu quero ler também o 24. Diz assim, Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha isso. Como você tem visto a vida. Como você enxerga Deus. Como você se enxerga. E como você enxerga as pessoas da sua vida. Esse é o âmago, né? É o coração desse curso. É essa grande chave de estilo de vida. Deus em primeiro lugar. Depois eu mesmo. E depois o próximo. É a cruz. Esse é o grande evangelho. Amo a Deus sobre todas as coisas, mais do que a mim mesmo. Depois eu amo ao meu próximo como eu me amo. Não mais, não menos. Jesus está dizendo assim, Como você vê a vida, a forma que você escolhe enxergar as coisas, vai determinar o seu espírito, a luminosidade ou as trevas que consomem o seu interior. Você está entendendo? Dá uma verificada aí nos seus olhos. Dá uma verificada se você tem julgado as pessoas de forma demoníaca. Ou se você tem encharcado os seus olhos de misericórdia e concentrado naquele que é o alvo, que é Cristo. E evitado de pecar. O que é o pecado se não errar o alvo? Fazer escolhas na carne que levam à destruição. E não na fé. A palavra de Deus diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Você está entendendo? Como que você enxerga a Deus? O meu Deus é grande e poderoso, mas nas minhas petições que eu faço a Ele, eu só peço coisa pequena. Eu duvido. Então o seu Deus é a dúvida. Não é o El Shaddai Todo-Poderoso. Ah, eu quero ter uma vida sentimental feliz, bem-sucedida. Mas nas suas atitudes você olha com desdenho, com desprezo para o seu cônjuge. Dá o pior para ele, para ela. E quer desfrutar de uma vida sentimental feliz. Você com seus olhos maus está enchendo de trevas o seu casamento. Meu filho é maravilhoso! Mas na hora de agir com ele, você olha para ele como se ele fosse um pestinha. Um menino levado pelo diabo. Hum? Pensa nisso. O capítulo 4 fala sobre isso. Então vamos seguir aqui no texto da Palavra de Deus para você se assentar e eu ressaltar uns pontos importantes aqui que vão mudar a sua forma de ver a vida. Porque hoje é tudo sobre a visão. A aula de hoje é sobre a visão. A aula de hoje no capítulo 4 é A mudança que você quer começa em você. A forma que você enxerga determina o que você pensa e o que você faz e o que você vai colher diante do seu feito. Prosseguindo. Versículo 23 Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Sabe aquela pessoa que leva tudo a mal, interpreta tudo errado, tudo a mal, negativo. Então, essa pessoa está puxando trevas para o corpo dela, para a vida dela. Mas Jesus diz que tem pior do que quem leva tudo a mal. Olha só. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis trevas são. O que Jesus está dizendo? Se a bondade que você transparece na verdade é uma farsa, porque conscientemente você é uma pessoa maligna, então são trevas piores do que se os seus olhos forem maus e você confessasse as trevas, a maldade que você está enxergando as coisas. Sério, né? Versículo 24 Para encerrar aqui essa leitura. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A grande verdade da palavra de Deus é que quem disputa o coração do homem, quem disputa ser o senhor da vida do homem, da mulher, não é o diabo. O diabo sabe que ele não tem vez. É o dinheiro. Então ele manipula o Deus do século, que cegou o entendimento dos incrédulos, que é o dinheiro. E corrompe o coração das pessoas e elas começam a colocar Deus em segundo plano. Só que a gente sabe, à luz da palavra de Deus, que Deus ou Ele é senhor de tudo na vida de uma pessoa, ou Ele não é senhor de nada. Como na história do filho pródigo. Aquele pai era Deus. E quando o filho pródigo falou assim, me dá o que é meu, da herança, não existe herança de pai vivo, né? Mas o pai ainda assim deu alguma coisa para ele. E o filho pródigo falou assim, eu vou embora viver minha vida e para mim o senhor está morto. Naquele momento aquele filho morreu para o pai. Mas quando o filho se arrependeu e voltou com as mazelas da sua vida, o pai disse, o meu filho estava morto e agora reviveu. Por quê? Porque ou Deus Ele é o seu pai, o seu senhor, e você tem compromisso com Ele, e por isso Ele tem compromisso com você, ou Ele não é senhor de nada na sua vida. Você se torna só criatura, deixa de ser filho. É como se fosse morto, não vai ter diferença nenhuma de você para um bichinho, para um animal. Aos olhos de Deus. Porque para Deus existem as criaturas, que é tudo que Ele criou, que tem vida, plantas, animais e seres humanos, e existem aqueles que são filhos, e só se é filho do Deus vivo por intermédio do Filho, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E só é cristão quem é fiel. Isso é forte, isso é profundo, isso é decisivo no destino da sua vida, e nós vamos falar mais sobre isso hoje. Palavra de Deus, palavra da salvação, dá um beijo na sua Bíblia, e pode se assentar em nome de Jesus. Bom, a questão das aulas, diferente das pregações, é que nas pregações eu tenho tempo livre. Nas aulas eu preciso me disciplinar, porque eu tenho horário para poder entregar a aula, e você conseguir, depois com calma, assistir de novo, lá no meu canal do YouTube, Apóstola Sol Daniela Carvalho, e fazer as suas anotações, e ir ouvindo de novo e de novo, revisitando as aulas, para que você receba esse renovo na sua mente. Não basta ser só convertido, e receber a revelação do reino. Você precisa sofrer uma metanoia, que é uma renovação da sua forma de pensar, porque os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos motivam as suas ações, e as suas ações são semeaduras, que você vai colher lá na frente, inevitavelmente. Entendeu? Capítulo 4. A mudança que você quer começa em você. É importante saber discernir os tempos da vida. Uma mãe que tem, uma mãe tem que ser amiga do filho. Vou ler para você aqui na página 90. Mas, acima de tudo, ela tem que ser autoridade na vida dele. Cuidado para você não ser uma mãe que virou uma coleguinha, que seu filho perdeu o respeito de autoridade. Para com você. Aprenda a acertar o ponto desse relacionamento. Sem ser autoritária, mas também sem ser amiga. Você tem que conquistar a amizade do seu filho, a confiança dele. Para ele saber quando você está colocando para ele uma ordem, uma decência, para que ele tenha firmeza de dar os passos na vida dele. E também tenha em você a abertura de uma amiga para conversar, de um amigo, você, pai, para conversar sobre todos os assuntos. sem julgá-lo, sem criticá-lo. Não. Ouça. E ajude, aconselhando, e mais do que as palavras, vivendo o que você manda seu filho fazer. Ser autoridade sem ser autoritário. Ser firme com amor. Que é o que eu ensino tanto aqui. Seja firme com seu filho, mas com amor. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Meu filho, eu te amo. E não é porque eu te amo, que o seu erro, eu vou tratar como um acerto. Porque eu te amo, eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou mostrar para você onde você errou, e vou te ajudar a reparar o seu erro, e corrigir, para que você acerte nas próximas oportunidades. Compromisso com a verdade. Eu cresci ouvindo meu pai dizer para mim, Daniela, minha filha, a maior prisão que existe no mundo, não é a cadeia, não é a penitenciária. A maior prisão que existe no mundo, é a liberdade. É a pessoa conhecer a verdade, ter a liberdade de escolher a verdade, ou a mentira. O que é certo, eu falo para você, fazer e faço. Olha essa história tão forte, que eu coloquei aqui no livro, sobre Thomas Edison. Você conhece Thomas Edison? Só para refrescar a sua memória, Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica. Tudo que você usa na sua vida, que tem energia, veio dele. Deus deu inteligência a esse homem para criar isso. Se você já ficou no escuro na sua casa, teve um apagão, ou em alguma eventualidade, cortou a luz, você sabe o quão desesperador é. Não é verdade? Porque a gente depende da energia para tudo. Para carregar o celular, para tomar um banho quentinho, para ligar o fogão. Não é verdade? Tudo precisa da luz elétrica, praticamente, dentro do nosso lar. E quem criou a lâmpada elétrica, a energia, foi o Thomas Edison. Aí a gente vê aqui, que eu escrevi, olha que coisa forte. A realidade da vida desse rapaz. Olha o que é os olhos bons de uma mãe na vida de um filho. E o que também, na outra extremidade, poderia gerar uma derrota tão grande, na vida desse filho, e também na humanidade. Um prejuízo tão grande, se os olhos desta mãe, a mãe de Thomas Edison, tivessem sido olhos maus. Olha o impacto disso. Presta atenção, porque você que é mãe, que é pai, você pode estar, embalando no seu colo, um grande homem, uma grande mulher, que vai impactar o mundo. Tem um ditado, que diz, que é muito verdadeiro e forte, que a mão que embala o berço, embala o mundo. Por quê? O presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, o presidente das nações, de 30 anos no futuro, a 30 anos no futuro, que será, é hoje uma criança, que está sendo embalada, pelo pai e pela mãe. Quem sabe não é seu filho. Você está entendendo, o que eu estou dizendo? Os apóstolos, querem um cargo de poder, maior na humanidade, do que um cargo eclesiástico, um poder espiritual, que dos céus é delegado, a alguém que busca, com todas as forças, e que aceita o chamado do Altíssimo? Hum? Mas o que você repete na cabecinha do seu filho, vai gerando identidade nele. O que você repete, tudo o que você é, tudo o que você sabe, você é, porque essa identidade foi gerada em você, pelo que você ouviu. Tudo o que você sabe, você sabe, porque esse saber foi colocado em você, pelo que você ouviu, pelo que você leu, tantas vezes, repetidas vezes, assistiu, e isso foi entrando, entrando, entrando e virou quem você é. Hum? Olha só, mãe do Thomas Edison. Certo dia, um menino chamado Thomas Edison, chega da escola e entrega um bilhete para sua mãe. Estou lendo a página 90. Ele pergunta, mamãe, meu professor me entregou um papel, dizendo que apenas você pode ler. O que está escrito? Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas, enquanto ela lia o papel em voz alta. Seu filho é um gênio. Essa escola é pequena demais para ele. E sem professores capacitados, por favor, ensine-o em casa. Foi o que a mãe disse para o filho. Mas não era o que os olhos da carne dela estava lendo no bilhete. Mas era o que os olhos bons daquela mãe que amava aquele filho estava enxergando nele. E assim fez a mãe, que assumiu a educação integral do seu filho. Anos após a morte de sua mãe, Thomas Edison se tornaria um dos maiores inventores de todos os tempos. Sua maior invenção, pela qual ele ficou mundialmente conhecido, foi a lâmpada elétrica, em 1879. Um dia, passando os olhos sobre alguns pertences de sua mãe, Thomas Edison encontrou aquela velha carta da escola e a abriu. A carta dizia, Seu filho é deficiente mental. Não podemos permitir que ele continue frequentando a nossa escola. Ele está expulso. Até me arrepia. Aqui temos uma grande lição de vida de uma mãe sábia que mudou a história do seu filho. Thomas Edison, posteriormente, escreveria em seu diário, Thomas Edison, criança deficiente mental, tornado em gênio do século, graças à sua mãe. Você não tem noção, minha irmã, do poder de uma mãe na vida de um filho. Meu irmão, você não tem noção do poder de um pai na vida de um filho. Se as invenções de Thomas Edison mudaram a história, isso deve-se a uma mãe que não conformou-se com o fracasso escolar de seu filho e assumiu o protagonismo de uma educação. Essa mãe mudou o mundo. Que tipo de mãe você tem sido para o seu filho, mulher? E você, homem, que tipo de pai você tem sido para o seu filho? E aí eu trouxe aqui a lição que nós lemos agora na Bíblia, que Jesus falou, se os seus olhos forem bons, seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Existem mães e pais que só enxergam negativo na vida do seu filho. Nada que o filho faz está bom o suficiente. E aquela criança vai crescendo com um limite muito baixo e ela começa a se sentir complexada, inferiorizada, burrinha ou incontrolável, inconveniente, tagarela, intrometido. Tudo depende do que você repete na cabeça do seu filho. Um pai e uma mãe têm um poder muito grande na vida de um filho. Tudo na vida de uma criança entra por repetição e vem da primeira autoridade de sua vida a mãe e o pai ou a pessoa que ela mais convive. E essas palavras de afirmação na cabecinha da criança estruturam a identidade dela. Somos nós, pais, que damos a identidade dos nossos filhos através daquilo que falamos repetidamente na cabecinha deles. Não estou dizendo para você ser um pai permissivo, uma mãe permissiva, que acha lindo tudo o que seu filho faz. Se o seu filho fizer uma pirraça e você achar lindo, ele vai continuar fazendo, porque o que ele quer mesmo é plateia, para aplaudir o showzinho dele. Mas se você põe luz naquilo que é bom e despreza, ignora aquilo que é ruim, ou chama para conversar com aquilo de forma calma e amiga, se colocando ao lado do seu filho para ajudá-lo a vencer aquele desafio, então você consegue moldar o seu filho com a experiência de vida que você tem para sofrer menos e acertar mais. E assim ser mais feliz e realizado. Você está entendendo? Olha só. Você precisa ser um pai e uma mãe atentos e valorizar as virtudes do seu filho e jogar ele para frente. Pais inteligentes veem nas crises da vida do seu filho uma oportunidade de ensinar uma boa lição com amor e com respeito, de encorajar, encher seu filho de coragem para fazer a coisa certa e se superar enfrentando novos desafios. Certa vez uma irmã me perguntou Apóstola, por que todas as vezes que eu sonho que estou correndo atrás do meu filho eu perco ele e não alcanço? Eu respondi para ela Isso é uma revelação, minha irmã. Significa que todas as vezes que você está perto de alcançar a libertação do seu filho você desiste da luta. Eu aprendi com meu pai, o nosso apóstolo que quem foge da luta não vence a batalha. Não fuja da luta. Mas também não lute a luta errada. Você precisa dominar. É no campo espiritual. Você está ouvindo, mulher? Hein? E você, meu irmão? Você está entendendo? Você domina seu casamento, é no campo espiritual. Você domina seus filhos, é no campo espiritual. Você domina seu lar, é no campo espiritual. E lá no seu trabalho? Sabe como que você lidera? É no campo espiritual. Hein? Você quer ser grande na sua vida? Eu te pergunto aqui na página 93. Então aprenda a servir, tenha prazer em servir, sirva na sua casa, sirva seu marido, sirva sua esposa, sirva seus filhos e acima de tudo, sirva com amor a casa de Deus. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Agora pra fechar, tudo que você faz, Deus está conferindo o seu coração? Então, a intenção de Deus é te recompensar, se você faz de todo o coração. Tem um texto na palavra de Deus que diz isso, né? Se você faz de todo o coração. Podia ter até colocado esse texto aqui, nesse capítulo. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, porque o vosso Pai te recompensará. Já pensou nisso? Você não cuida do seu marido porque ele merece. Você cuida do seu marido pra glorificar Deus. Porque Deus vai te recompensar. Você não dá a seu filho só aquilo que ele merece. Você dá ao seu filho aquilo que ele precisa e aquilo que você quer dar. E você só tem pra dar porque você recebeu de Deus. E quem vai te recompensar é Deus. Você não dá o máximo de qualidade no seu trabalho, naquilo que lhe foi confiado, porque o seu patrão é bom. Ou porque você vai ser bem remunerado por isso. Não. Isso é secundário. O prioritário é honrar a Deus. Quem vê as obras das minhas mãos glorifica a Deus, porque vê excelência. Excelência. Se eu posso fazer o melhor, por que eu vou fazer o mediano? Se eu posso dar tudo de mim, por que eu vou dar só um pouco? Aprenda a ser intenso na sua fé e ter o foco certo, que é viver para Deus. Tudo que eu faço, eu faço para Deus. Porque é Deus quem me recompensa. Você pegou essa chave poderosa pra vida? É Deus que você... É com Deus que você discute os assuntos da sua casa, da sua família, da sua vida. Não é com o vizinho. Não é com o colega do trabalho, que você vai reclamar do seu marido, da sua esposa, você não reclama. Não. E nem elogia demais, viu, mulher? Cuidado com esses elogios que você faz do seu marido para os outros, querendo se sentir mais mulher do que as outras. E fica oferecendo de bandeja o seu marido para outras mulheres. Fica esperta, viu? Fala das coisas de Deus. Eu amo falar. Eu sou uma pessoa que fala muito. Eu, Daniela, amo um papo bom. Você quer me agradar? Me chama pra bater um papo com você e faz um cafezinho. Ah, que delícia. Eu amo conversar. Eu amo bater papo. Mas eu só falo o que edifica, o que constrói, o que é de boa fama, o que dá louvor a Deus. Porque eu me disciplinei a isso. Você gosta de falar? Fala das coisas de Deus. Eu aprendi isso com meu pai. Inclusive eu ensino isso aqui no livro. Nós já passamos por essa aula, né? Se uma fofoqueira converter, ela vai virar uma tremenda de uma evangelista. Porque ela vai sair contando pra todo mundo os detalhes do reino dos céus. E isso vai ganhar muita gente pra Jesus. Não é verdade? Eu não aguento a hipocrisia. Eu gosto é da verdade. Porque a verdade liberta a gente. Pra viver uma vida com Deus em paz, poderosa. Fechando a porta na cara do inimigo. E fazendo ele arrastejar. E devolver tudo o que ele roubou. Com juros e correção monetária. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz o inimigo devolver sete vezes mais do que ele roubou. Olha que coisa forte. Não é poderoso? E pra encerrar. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Mas Deus vê o seu coração. Se coloque de pé no seu lugar. O profeta de Deus vai orar agora por você, pela sua família. Nós estamos na corrente da família. Essa corrente de terça-feira é muito forte. Não desista da sua família. Não desista dessa corrente. Porque você está crescendo intelectualmente, espiritualmente. Sua alma está explodindo de luz e de sabedoria. A alma é onde moram os seus sentimentos. Tem sentimentos tolos. Quer ver um sentimento tolo, miserável, destrutivo? O ciúme. Entendeu? Então vamos trabalhar com afinco, com dedicação. Os seus relacionamentos. E a gente trata os nossos relacionamentos nessa aula de terça-feira. onde a gente tem essa conversa tão forte, tão poderosa, tão espiritual, que renova a sua mente e muda as suas ações. E isso muda a sua qualidade de vida. Que Deus abençoe demais você. Eu quero que você levante suas mãos para os céus agora. E apresente a Deus a sua família. Estou de jejum. Nós estamos nessa fé de Esther. Esther, ela disse, para salvar minha família, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu não vou ser covarde diante do inimigo. Eu estou vendo o inimigo agir. Eu estou vendo o inimigo ser perverso, ser cruel, com tudo armado para a minha destruição, para a destruição da casa de meu pai. Eu não vou ficar de braços cruzados assistindo isso. Eu vou agir a minha fé. Eu vou agir a uma fé violenta. Eu não vou ser covarde. Eu não vou ficar olhando o inimigo me roubar, me destruir, me matar. Eu vou ter vida em abundância. Eu vou possuir isso pela minha fé. E foi o que Deus fez. Ela enfocou o inimigo na forca que ele tinha preparado para enforcá-la. E Deus transferiu os bens. Deus fez transferência de riquezas. Tirou os bens que pertenciam a Ramã, inimigo dela, e transferiu para ela. Deus vai te enriquecer, meu irmão, se você confiar nele. Riquezas naturais, sim, que vão servir você. O dinheiro é uma bênção, se for para te servir. Mas é uma maldição, se for para você viver servindo ao dinheiro. Prestou atenção? Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus. O dinheiro é uma bênção para te servir. Não existe um livro sobre finanças que fala mais de dinheiro do que a Bíblia. Mais de prosperidade do que a Bíblia. Está entendendo? Deus quer que você fique rico e prospere. Ele é o rei dos reis, não tem rei pobre. Ele quer que você vive uma vida de rei. Por isso Ele te revelou o reino. Para você viver uma vida próspera, abundante. Ele promete isso para você. Desde que o dinheiro não seja o seu Senhor. O dinheiro é uma bênção, se for para servir você e sua família. Mas é uma maldição, se for para você viver servindo ao dinheiro. Eu só faço o que o dinheiro deixa. Eu penso com o dinheiro. Eu não penso com a minha fé, com o meu coração, com a minha confiança em Deus. Então, sua vida realmente vai ser pequena. Realmente vai ser miserável. Realmente vai ser destruída. Porque o que o dinheiro faz na sua vida não chega perto do que só Deus é capaz de fazer. Dentro do segredo espiritual da vida, descubra o poder da mulher virtuosa. Uma revelação poderosa para mulheres e homens inteligentes.